Música No dia 18 de junho, os alunos do curso de turismo da Unidave do campus de Ituporanga realizaram um evento gastronômico no recanto da Cebola, propriedade localizada em Rio do Norte, em Ituporanga. A atividade fez parte da disciplina de turismo e gastronomia ministrada pela professora Sarita. O recanto da Cebola é um local que se dedica ao turismo rural e agricultura e proporcionou aos participantes do evento uma experiência única. O evento contou com uma programação diversificada, que incluiu visita à propriedade, exploração da estrutura do chalé disponível para aluguel aos turistas, passeio de trator, oficina de culinária de cebola, oficina de plantio de cebola e um delicioso café colonial à base da hortaliça. Além disso, os participantes puderam desfrutar de passeios a cavalo e de pedalinho na lagoa. Uma empresa de Rio do Sul contou com o apoio do GTEC Social por oferecer curso gratuito de linguagem de programação para alunos da rede pública. O projeto contempla estudantes da Escola Vili Ehring no Bela Aliança no contraturno escolar com aulas duas vezes na semana. Vamos conhecer essa iniciativa? Com a ascensão da área tecnológica e com deficiência de bons profissionais no mercado, a empresa Control Tecnologia e Combustão de Rio do Sul criou um projeto social para capacitar jovens de escola pública. Com o apoio do GTEC Social, estratégias foram criadas em conjunto para operacionalizar a iniciativa. Além de apoiar entidades, coletivos, empreendedores, a gente apoia também empresas que queiram fazer algum tipo de projeto social. Então, hoje em dia, é uma demanda bastante recorrente das empresas, muito pela questão do ISG, de pensar a sustentabilidade social. Qual que é o retorno dessa empresa para a sociedade? E a Control, ela queria fazer isso através da educação. Então, oferecer cursos de programação para jovens de escolas públicas. E aí a gente começou, então, a sentar, a conversar, qual que seria o melhor modo para operacionalizar isso, né? E a gente estava desde o início, então, junto com o Rodrigo, que é o empresário que nos procurou da Control, e idealizando como seria esse projeto, qual que seria a melhor maneira. Então, hoje a gente está dando início a esse projeto. E para a Nugetec Social é bastante importante, inclusive, como um case, né? Para outras empresas que queiram nos procurar, para a gente também estar pensando projetos sob demanda, ou seja, como a empresa gostaria de fazer essa contribuição social, né? Então, de acordo com cada uma das suas funções, das suas atividades produtivas, elas também podem pensar qual que seria a melhor forma de elaborar e desenvolver um projeto social. O curso de Linguagem e de Programação está sendo aplicado com alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Ville Ehring, no bairro Bela Aliança, em Rio do Sul. As aulas ocorrem na quinta e na sexta-feira à tarde, no contraturno escolar. O diretor da Control explica que a ideia é atender o compromisso social, um dos pilares da empresa, mas também dar oportunidade aos jovens. Dentro dos pilares do sistema de gestão da Control, do nosso modelo de gestão, tem um dos pilares muito fortes que está relacionado à sustentabilidade do negócio, é o pilar social. E pensando nisso, nós sonhávamos e queríamos fazer um projeto social na nossa comunidade. E aí, tentamos várias iniciativas, tentamos falar com o setor público, um pouco sem sucesso, tentamos fazer sozinhos, com outras escolas, também não tivemos bons resultados. E aí que a gente procurou a Unidave e, especificamente, o GTEC Social, para a gente, em conjunto, criarmos, desenvolvermos um projeto social para alunos de escola pública, ter um conhecimento, um treinamento inicial em linguagem de programação de desenvolvimento de softwares. fazendo com que isso a gente vai conseguir atender o nosso compromisso e o pilar que a gente acredita muito em sustentabilidade, principalmente nesse pilar social. E também a gente acredita que pode, com isso, com esse projeto, tornar a vida das pessoas, desses alunos que fazem parte desse projeto, torná-las vidas diferentes. Então, o nosso objetivo principal acaba sendo esse. que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Na semana passada, aconteceu a aula inaugural. Os alunos estavam ansiosos por esse momento. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. A empresa ganha porque ela está cumprindo o seu papel social. Os alunos, que são os participantes, também ganham, que acabam melhorando as suas competências técnicas e acabam podendo ter uma situação de escolha futura para melhorar de vida, talvez num emprego melhor, num emprego diferenciado, que nesse mundo da tecnologia está muito valorizado e muito deficiente de bons profissionais, de profissionais. Então, a gente, hoje, aberto no Brasil, existem mais de 400 mil vagas de emprego para desenvolvedores de software. Então, entra nesse mundo. Então, o GTEQ social também ganha porque ele está cumprindo o propósito da existência dele. A diretora da escola, contemplada com o projeto social, agradece a iniciativa e revela que projetos que podem transformar a vida dos estudantes são sempre bem-vindos. Sou muito grata quando a Aniele e o Daniel, dois profissionais da Unidave, dois professores, vieram, me procuraram e ofertaram este projeto para a gente. Fiquei bem feliz e sou grata. E assim, já falei para os dois que sempre que tiver projetos como estes e outros, estes agora ofertados pela Control e também pela Unidave, que traga para nós, porque o nosso foco é o nosso aluno e é para ele que a gente quer o melhor. Então, assim, muito obrigada a todos os envolvidos. Essa é mais uma ação social com a presença ativa da Unidave através de parcerias com a iniciativa privada. Então, a partir desse projeto, a Unidave e os seus parceiros buscam trazer essa oportunidade para os estudantes da escola pública no sentido de ampliar os seus horizontes, as suas perspectivas, enquanto profissional de mercado. A formação que está sendo oferecida para eles é uma formação muito incipiente, mas para desvendar as possibilidades, as oportunidades que esta formação na área de tecnologia pode trazer para a carreira profissional e pessoal destes estudantes. Então, eu recomendo que toda empresa que tiver o desejo e se sentir que acha que tem a responsabilidade social de contribuir positivamente com a comunidade na qual ela está inserida para facilitar os trabalhos que procure o GTX Social. Então, eu recomendo que a Unidave e a Unidave e a Unidave